Bases de dados internacionais, que são aquelas que eu vou mostrar pra vocês agora, né, os grandes grupos de revistas, eles já têm seus próprios buscadores online, que é o caso aqui, ó, do grupo Springer, né, que uma das grandes revistas que é indexada nesse grupo é a Nature. Então, aqui nessa base, ó, o que a gente consegue ver? Que eu posso colocar o título do artigo, eu posso colocar o texto do artigo, posso colocar qual área do artigo eu tenho interesse em publicar e vou clicar aqui em revistas sugeridas, certo? E assim ele vai me dar uma lista de possíveis revistas. Outro site é o da base da WeLay. Ele também é sempre a mesma estruturazinha, procurar revistas, né, semelhantes. Então, coloca o título do artigo que você escreveu, coloca aqui o resumo e vai clicar em Find, que é Buscar. Então, ele vai achar quais são as possíveis revistas que se interessariam pelo seu artigo, que poderia aceitar o seu artigo. Outra base, né, que a gente usa bastante é o grupo Eu Servier. Então, ó, o grupo Eu Servier, ele também tem o seu buscador, o journalfinder.eucv.com. Então, mesmo esquema, gente. Coloca o título, veja que aqui não é item obrigatório, então se você não quiser colocar todos os campos, não precisa. Coloca o título do artigo, coloca o resumo do artigo, coloca as palavras-chave e seleciona qual é a área que você gostaria de publicar o seu trabalho. E clica aqui em Find Journals. Então, ele vai procurar quais são as possíveis revistas que casam, né, com o seu artigo. E tem a Jane, que às vezes eu falo sobre ela aqui. Esse é um dos que eu uso bastante também. Muito simples de usar. Ai, Paula, mas é inglês, gente. Calma com esse inglês, pelo amor de Deus. Nós estamos em era tecnológica, onde temos o Google Tradutor, que vai traduzir pra gente. Então, não entendeu o campo, copie e cola lá no Google, que ele vai ajudar, certo? Não precisa também de desespero. Não precisa também de desespero. E aí Obrigado.